Fala galera, aqui tá falando o Tistoco, estamos aqui na Age de Campinas Cês tão vendo que já tão fazendo barulho, a galera tá gritando Atrações no palco, vou fazer a entrevista, vou cumprimentar uma galera aí Youtubers, cosplayers, entrevistar uma galera que tá passeando aqui no evento Então vem comigo Lucas Lira aqui na Age de Campinas Me fala, a galera mulherada não para de gritar, tá pior que seu beat essa porra O pessoal é insano, eu chego no evento e fico assustado Dou um tchauzinho assim, fico com medo, não vou lá porque senão vão me mastigar vivo Fala galera, tô do lado da maior delícia da internet E aí eu sou o Mendes, me fala aí, o que você tá fazendo aqui na Age? Ah, vim vir aqui ver como é que tá as delícias e a primeira vez que eu venho aqui em Campinas E tô gostando né, já fui em Curitiba e pra mim tá sendo uma novidade Porque eu não tenho costume assim, sou famoso, mas não conheço minha fama ainda Tô vendo agora né Mano, eu tô com máscara aqui Muita gente pedindo foto Ele só vai responder assim e assim galera Máscara não fala, ele é mudo, ele é mudo E tá curtindo o evento? Muito tempo pra fazer esse cosplay? Não? Um mês Um mês ele falou, um mês O irmão do Thor, meio irmão né Ele fala, demorou muito pra você fazer esse cosplay? Demorou bastante Quanto tempo mais ou menos? Uns seis meses Caramba, seis meses fazendo esse cosplay E você aqui no evento, a galera para, pede pra tirar foto? Pede, bastante Galera, você se inspira no Loki, você gosta ou você é mais fã do Thor? Eu gosto bastante né, até porque todos são inferiores a mim, porque eu sou um deus né Deus fraco Fala galera, eu tô com o metaleiro do Mamilos Molengas E cara, existe algum critério Pra participar da batalha dos youtubers? Cara Batalha de youtuber, muita gente pensa que a gente só faz batalha de youtuber com um canal grande Mas é uma grande mentira isso A gente faz batalha de youtuber com quem é brother nosso, tá ligado? Tinha oportunidade de conhecer o teu brother ontem ali nos camarins, ali no backstage ali Cara, o bicho é o maior brother, tá ligado? E a gente faz, faz, cara, batalha de youtuber com todo mundo, velho, na real Só que assim, ó, tem uma infinidade de batalha programada pra fazer Então até o final do ano já tem batalha pra caramba, entendeu? Mas cara, alguma hora aí vai rolar batalha com todo mundo, velho Todo mundo tá aí O negócio, o único critério é ser youtuber Porque o nome da batalha é batalha de youtubers Aí o nego pede pra fazer Não, faz batalha com o Emicida Não, brother, é batalha de youtuber Emicida não é youtuber, tá ligado? É batalha com o youtuber Esse é o critério Encontrei dois youtubers em ascensão Um tá com quantos inscritos? 500 E o seu? Você tem 23 É, tá começando, tá começando Mostra a plaquinha aí Esse é o canal dele Ele falou que ele manda muito na rima Que a parada dele é fazer rap Então mano, se a parada é fazer rap Manda uma rima aí pra gente Dá um tema aí Age Campinas e Minecraft Tá bom, agora vai uma batida aí Tô aqui na Age Campinas Torrei minha grana com o VIP Então eu vou comer uma bolacha traquinas Porque é o que me resta Mas tá suave, eu vou colar no busão E fazer a festa Essa batida tá meio zoada Mas eu continuo aqui só na rima elaborada Porque eu vou trilhando o caminho Criança que curte Minecraft é chamada de Venoninho Porque é tudo bicha Mas tá ligado que o cara vem aqui na rima e ele capricha Tá ali o cameraman, eu acho que é girl Se é Minecraft eu vou tacar Under Pearl Ó louco tio Eu lembro que seu canal tava em ascensão E agora tá estouradaço Você falou até que você criou um canal secundário já Que você posta vídeo diariamente Como é que tá essa correria Como é que tá o fluxo do canal Se você tem ideias pra colocar coisas novas no canal Então mano, com essa criação desse segundo canal Agora eu tô sem tempo pra nada Porque assim, eu que faço tudo né Nos dois canais Então tá difícil de manter a frequência de vídeos e tal Eu queria postar muito mais vídeos no canal 1 Porque ele tá parado já três semanas Por conta dessa correria e tal Mas eu quero resolver logo essa parada da mudança Vim logo pra São Paulo e voltar a postar mais vídeos no canal 1 Como é que tá o canal, o ritmo Vocês estão postando vídeo semanalmente Música, vem muita coisa por aí Aquela correria né Vídeo toda semana Direto, sem parar Não pode ficar uma semana sem vídeo Senão o negócio já tá ali Cadê, cadê batalha, cadê versão metal Cadê as paradas Então é frenética Toda semana é evento É gravando vídeo nos eventos É gravando vídeo novo Vídeo musical Esse ano ainda vai sair muita batalha de youtubers Vai vir muita música própria Muita versão metal Vai ter muita coisa nesse ano Má menos molengas Eu lembro que você fez o programa de culinária Mas você tem outros quadros Você pretende fazer outros tipos de programa no canal? A gente tá começando Faz pouco tempo né Estamos há cinco meses Então a gente vai fazer um canal de delícia Receitas fácil Pros bebê Aprender a fazer Receitas fácil Gostosa E aí depois a gente vai ver o que a gente vai criando Vai pegando experiência Porque estamos novos no ramo ainda Mas é isso aí Já fizemos uma torta com o Paulo Guino Já fiz o pavê E estamos vendo aí outra celebridade Pra fazer outra receita O mês que vem Aguarde Manda um salve aí pra galera do canal Um salve aí pra você que tá assistindo aí Canal Fatality Deixa o seu like aí Mano é muito importante O seu apoio aí no vídeo É nóis Só entrevista cabulosa hein Aquele abraço gostoso Delícia E vamos né Vamos seguir esse canal Que é uma maravilha E vamos relaxar Porra E não se esqueça de se inscrever no canal Da delícia Caralho Ai que delícia Porra Ai que delícia Ai